Você aí, tá com saudade de dar aquele rolê bacana com os amigos? Que tal aquele boliche dos campeões? E se eu te disser que dá pra fazer tudo isso sem sair de casa? O vídeo de hoje é um patrocínio do jogo Forever Ball. Disponível para Oculus Quest, ele te leva pra várias pistas de boliche ao redor do mundo e até mesmo pra lua. Além de contar com uma infinidade de bolas diferentes e cheias de efeitos especiais pra te ajudar nos strikes. Tudo isso com a vantagem que no outro dia sua mão não vai ficar toda dolorida e quase caindo como no boliche tradicional. Aliás, além de poder jogar sozinho, o jogo conta com um modo multiplayer divertidíssimo pra você chamar todo mundo, fazer aquela festa meme e matar a saudade daquela aglomeração. Na moral, só falta o Forever Ball ter aquela porção de batata frita pra gente comer entre uma jogada e outra. Então não perde tempo! Clica agora mesmo no primeiro link da descrição e se torne o rei do boliche no Forever Ball. Você aí que é fã de Friday Night Funkin' tá ligado que aqui no canal eu já trouxe pra vocês vários dos piores clones já feitos pra celular. As maiores atrocidades relacionadas a Friday Night Funkin' no seu dispositivo portátil, correto? Mas hoje, meus amigos, peguem o seu celular que é dia de conhecermos essa belezinha aqui, ó. Friday Night Funkin' Music Arrow. Gravado diretamente do meu celular e que promete ser uma das versões mais legais e incríveis de Friday Night Funkin'. Até pro computador se bobear. Então vem com a gente, já tá ligado, né? Deixa o like se puder. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações porque esse tipo de conteúdo é bem difícil de se encontrar por aí. E eu produzo vídeos todos os dias aqui, não só de Friday Night Funkin', mas de jogos hackeados, modificados. Muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos lá, já estamos com o nosso celular aqui. O jogo se chama Friday Night Funkin' Music Arrow, como eu mostrei pra vocês na tela do meu próprio celular. Vou dar o play aqui e olha só, já começa com o Papai Noel ali, estranho, né? Ah, olha, muito legal. A gente tem um anunciozinho na parte de baixo só, mas só de não rolar nada com o Kawai e aplicativos similares, né? Aqueles jogos fakes, eu já fico muito feliz. Temos aqui um jogo na vertical. Isso promete, hein? Porque Friday Night Funkin' a gente joga sempre na horizontal, que é o formato padrão aqui do YouTube, inclusive. A gente tem um botão ali pra ajudar o projeto no Kickstarter. Inclusive, eu já comprei o jogo na pré-venda pelo Kickstarter. Vamos lá. O presenter aqui, na verdade, é clicar na tela, né? Agora a gente tem aqui o Story Mode e o Free Play. A gente clica aqui e tem as músicas. Ah, e o modo de jogar também. Interessante. Ah, olha só. Caramba, a gente tem a semana 7 aqui, mano. Que isso? Semana 7, o It, a Sky, a Hatsune Miku. Caramba, os 3 dos melhores mods de todos estão aqui. Sensacional. Como vocês viram, as fases estão bloqueadas. Então, a gente obrigatoriamente precisa passar semana por semana. Vamos começar... Só porque eu falei que eu não tinha anúncio, né? Vamos começar pelo tutorial no hard, pessoal. Vambora. 1, 2, 3, go. Ah, você tá de sacanagem. O jogo é todo na vertical. Eu achei que eu ia ter que virar a tela do meu celular logo de cara. Cara, muito legal. Muito bacana. Porque a mão se encaixa muito melhor. As setas que a gente não tem que apertar, elas vêm da cor invisível. Vêm, tipo, opaco, transparente, tá ligado? Pra gente não misturar o comando do inimigo, né? De quem que a gente tá enfrentando. E o nosso próprio. Caramba, muito legal. Funciona absurdamente bem. O jogo roda liso. Tudo bem que eu tenho um S20, né? Então, assim, faz pouquíssimo tempo que eu troquei de celular. Talvez o meu celular antigo não rodasse tão bem assim. Mas, de qualquer forma, tá muito bom. As notas são as mesmas, tá? Os charts que eles chamam, né? Que é a linha de notas que vem pra gente. Olha isso, mano. Incrível. E dá até um vibro-call aqui no dedo, tá ligado? Ó, caramba! Consegui muito melhor do que eu jogo no computador. Já vamos direto pra semana 1. Não tem aquela transição da gente ter que ficar precisando entrar de novo na semana e ficar escolhendo. Já vai automático. Inclusive, isso tem na atualização da semana 7, né? Eles vão fazer desse jeito. Eu vou jogando e vou conversando com vocês, porque vocês já estão ligados como é que funciona For The Night Funk. Como isso é uma novidade, tá, pessoal? Eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer parte 1 ou parte 2. Depende da duração do vídeo aqui. Mas eu quero jogar ele inteiro com vocês no celular, tá? Nossa, é bizarro como fica mais fácil jogar com os dedos aqui ao invés de jogar na seta. Eu não sei se com as músicas difíceis, como a do It, por exemplo, vai dar pra gente jogar normalmente igual a gente tá jogando aqui, né? Porque aqui pelo computador é fácil também, né? É tranquilo. Ó, errei a primeira nota, hein? Deu um delayzinho ali na hora de apertar. Cara, muito legal. Eles conseguiram basicamente adaptar o For The Night Funk do jeito que ele tem que ser. Eu espero que a galera que fez o For The Night Funk mesmo, eles olhem com carinho pra esse jogo. Porque pra mim essa aqui é a versão perfeita pra se jogar. Segurando com as duas mãos o celular e intercalando os dedos, entendeu? E não na horizontal, com as teclas todas de um lado só. Ah, ok. Eu já entendi que a cada música a gente vai ter um anunciozinho, mas é super rápido. É só clicar pra pular. Provavelmente é o jeito deles manterem esse aplicativo funcionando, né? E olha isso, cara. Parece que eu tô jogando no Easy. Já vou fazer pra vocês aqui o apelo, hein? Se vocês querem que eu jogue os mods que estão aqui no hard, por exemplo. O It, a Sky, a Hatsune Miku dá flag, né? Então fica um pouco complicado, mas... Se vocês quiserem ver, por favor, regaça de like esse vídeo. Comenta bastante que eu trago com certeza pra vocês, beleza? Cara, que gostoso, mano. Geralmente, eu excluo os aplicativos que eu baixo pra trazer pra vocês em vídeo. Mas esse aqui eu não vou excluir, não. Eu vou deixar no meu celular pra jogar quando eu tiver sem nada pra fazer. Quando acabar a internet, tá ligado? A única coisa ruim é que esse fone de ouvido, ele fica caindo da minha orelha. Ninguém mandou ter a orelha de dumbo, né? Na verdade, o fone tá saindo porque eu tô falando bastante. Eu falei pra vocês que a galera que tá fazendo o jogo deveria olhar com carinho pra essa versão. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a primeira meta do Kickstarter do Friday Night Funkin' Era, de fato, produzir uma versão mobile do jogo. Isso aqui vai explodir. Isso aqui vai explodir, meus amigos. Não tenho dúvidas disso. Então tomarem que eles façam desse jeito aqui, entendeu? Todo otimizado, de pezinho, igual a gente tá vendo aqui. Pessoal, uma coisa interessante. Eu acabei de pausar aqui. Olha só que bacana. Essa tela aqui de pause, ela é uma tela que não é usada no Friday Night, mas ela tá nos arquivos do jogo. Se você já baixou algum mod, se você já mexeu na pasta do Friday Night, essa tela aqui não é de toda estranha pra você, não é mesmo? Olha só, vamos lá. Vamos dar o play. E ele começa a contar de novo e volta de onde a gente tava. Caramba, tá muito gostoso. Vocês podem ver que eu tô errando muito menos tecla. Errei uma. Uma coisa que eu percebo é que complica um pouco. Nossa. Começou a ficar um pouco mais complicado. Mas uma coisa que eu percebo é que eu me confundo um pouco quando vira dueto, tá ligado? Rapaz. Mano, imagina a semana 4 da mãe. Nice demais, mano. Espetacular. Não, que TikTok. Que TikTok. Sai daí, TikTok. Sai da minha vida. Vamos direto para a semana 2 com as Spooky Kids aqui. Muito nice, muito nice, muito nice, muito nice. Vamos lá. O problema é que as notas agora tá vindo super rápido. É muito no timing e no feeling que você tem que apertar os botões. Olha isso, mano. Eu tô errando muito menos do que na versão de PC. Adorei. Já é meu jogo favorito. É, foi só eu falar. Ó, uma única coisa que eu tô estranhando aqui é que nesse level aqui, tá dando muito mais a raio. Tá chovendo aí, tá chovendo daqui, hein, pelo menos. Tá vendo, ó? Não para de piscar a janela. Isso atrapalha um pouco na hora de jogar. Sensacional. Eu não tenho palavras. Eu tô só jogando aqui. Eu tô só vivendo essa experiência com você. Que TikTok, mano. Que TikTok é moedinha, mano? Você acha que eu tô jogando Mario? Eu posso ter um minuto de felicidade nessa terra? Mano, já pensou se eles colocam uma versão dessa com batalha online, tá ligado? Pra você desafiar seus amigos em tempo real. Imagina. Cara, perfeito, mano. Espetacular. Um jeito de portar fácil os mods feitos pra PC pro jogo, tá ligado? Modo de compatibilidade. Cara, eu já começo a viajar. Eu tô apaixonado por essa versão. Eu não imaginava que o Ferdinand Funk poderia ser tão legal no celular. Eu acho que no celular, pessoal, assim como em alguns jogos, como por exemplo o Free Fire, a gente tem um pouco de ajuda pelo fato de estar jogando no mobile. Porque, tá vendo? Eu tô acertando muito fácil. Eu não sei se a minha agilidade com os dedos é muito maior. Ou se o jogo deixa eu ter uma janela maior de hitbox, tá ligado? É, errei bastante agora, mas tudo bem. Música 2. Vamos para a última música. Na verdade, será que eles colocaram o Monster? Será que teremos o Monster? Meu Deus do céu! Eu tenho TikTok no meu celular, fi. Não precisa me mandar anúncio, eu já tenho um aplicativo, eu não quero ganhar dinheiro. Eu não quero, eu quero ser pobre. Legal. Muito pa... Eu gosto do Monster. Eu acho legal. A única questão, o único ponto aqui muito importante é que essa música é demorada pra saco. Eu não sei por que que ela é tão demorada assim, mano. Uma coisa que a gente consegue perceber também é que a janela ali tá desproporcional, né? É um painel daquelas mansão que tem nas casas da Globo, tá ligado? Não parece uma janela normal. Eles tiveram que adaptar, obviamente, né? Pra caber na tela do celular, mas enfim. Eu tô numa dúvida aqui, pessoal. Das notas que vêm duas juntas, tá ligado? Eu tô na dúvida se eu consigo apertar, por exemplo, assim, ó. Não, eu acabei de fazer o teste. Apertar com um dedo só, dois botões. Aparentemente não, mas faz sentido, né? Por exemplo, vem uma nota esquerda e pra baixo, eu consegui apertar com o dedão só. Mas não, eu tenho que apertar com os dois dedões. Puxa, vocês viram isso? Não veio nota pra mim e o namorado cantou, mano. What the fuck? Uma dúvida, se eu não fizer a nota ou a música... Tá. O namorado continua cantando. Não tem aquela dinâmica do jogo original que a música fica sem a voz, tá ligado? Eu acho que é por limitações mesmo. É, mas faz sentido. Provavelmente na versão final... Ah, assim, tá vendo? As notas duplas ali. Mas provavelmente na versão final eles corrijam isso. Até porque isso aqui não é um jogo oficial, tá? Isso aqui é um fangame. Finalmente, meu amigo. 77 anos depois. Mano, produto de musculação e academia, meu amigo. Se você soubesse o quanto que eu sou sedentário... Ah, o Aliexpress dava um cupom pra mim. Ficava com dó. Vamos lá, pessoal. Semana 3, semana do pico. Bora, vamos lá. Vamos continuar aqui. Provavelmente eu vou dividir em duas partes, tá? Esse vídeo. Mas eu não sei se eu vou ter a semana 3 ou até a semana 4. Porque agora são os 7, né? Que a gente tem. Mas vamos lá. Semana do pico eu vou tentar ficar um pouco mais quieto. Pra vocês curtirem a música. É que eu gosto de falar porque as músicas vocês já conhecem. Não tem muita novidade. Ó, o que eu falei pra vocês que o dueto complica. Pra entender não é nada. Tá ficando mais difícil. Mas eu quero ver a semana 4. A semana 4 é o ápice pra mim. Eu tô passando as fases com uma certa facilidade, assim, né? Uma porcentagem alta de acertos e tudo mais. Mas dá aquele friozinho na barriga de começar a errar. Porque vira uma bola de neve, né? Você começa a ser erra uma e você perde o ritmo. Erra outra, erra outra e erra outra. A única coisa ruim aqui, triste, dessa semana 3 do pico aqui, é que a gente não tem o trem passando atrás, né? Que inclusive na terceira música aparece som de peido, Femme. Cara, que gostosinho essa música, mano. Pra mim até agora a mais legal de jogar. Como ela é fluida. Gostoso demais, mano. Eu não sei explicar pra vocês a sensação de estar jogando esse negócio. Só posso dizer que eu tô surpreso. Acertei praticamente todas as notas dessa música, inclusive. Olha isso, mano. Eu não sei se vocês estão duvidando, mas ó. Tá rolando no meu celular mesmo, viu? Ah. Tic-toc. É o tic-toc do LOL, galera. Tá, tá, tá. Ó, ó, ó. É o meu celular mesmo que tá rodando o negócio, gente. É, vocês duvidam, ó. Bagulho absurdo, mano. Surreal imaginar que eles iam fazer tão rápido um jogo bacana, né? Nesse tipo aqui. Principalmente por conta das bombas que a gente viu que tem, né? Já disponível pra você jogar e destruir a sua sanidade mental. Olha o peido aí. Eu achei que eles tinham tirado a flatulência do meio da música. Não, eles mantiveram. Caramba, tá muito mais difícil. Vocês não estão entendendo. Porque o meu dedo parece uma batata gigante. Ufa. Eu duvido que eu tenha errado só 10 notas. Mas tudo bem, né? Se o jogo tá falando, quem sou eu pra contestar? Rapaz. Mas, ó, a gente vai nem perder tempo. Essa aqui é a semana 3. A Blamed. A Blamed, se eu não me engano, é a última música do pico. Vamos direto pra semana 4. Pessoal, vão ser as 4 primeiras semanas nesse vídeo. E depois as 3 semanas restantes no próximo vídeo, tá? A semana 5, 6 e a última, 7, do Tankman. A gente vai jogar. É o ápice agora, pessoal. Apertem os cintos que isso aqui vai ser uma maravilha. Que isso? Eu tô errando tudo. Oxi. Veio uma invisível ali que me confundiu. A meta quer passar agora, tá? Dane-se a porcentagem. A nota rosa, ela é muito parecida. Ela é invisível e normal. É invisível não, né? É transparente, cês sabem. Cês entendem quando eu falo errado as palavras. Ah, é importante que a primeira música tá lá. O problema máximo agora é a última, né? É a terceira. É engraçado que essa fase aqui, por conta de ter o carro e tudo mais, ela não ficou tão bem otimizada assim, né? Pelo menos o encaixe das telas, das cenas. Achei que ficou meio pá esse carro andando no invisível. Eles deveriam ter colocado, sei lá, um chão pro carro, né? Nossa senhora. Se bem que a gente não viu ele morrendo ainda, né? Vai ser engraçado a gente ver uma morte. Mas eu não quero ter. Ainda bem que eles não colocam todas as notas da versão de PC. Porque senão eu não ia tancar, não. Juro pra vocês. Bom, recuperei a bingola que eu tinha perdido. Ó, essa parte aqui, ó. É dueto. Eu não tô enxergando nada. Só vi um monte de coisa passando na tela. Fica até roco. Não sei se fico aliviado pela música que acabou. Por esse anúncio que vai dar uma pausa, até pra poder tomar uma água aqui e dar uma descansada dos meus pulsos. Ou se eu fico extremamente triste do que vai vir por agora. Vamos lá. Prepara, hein? É agora, hein? Vou nem falar nada. Vou ficar quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. E aí, ó. É agora, é agora! Não! 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 Eu tava tão empolgado, tão feliz! Acho que eu vou tentar me conter aqui, pessoal! A parte do Me Empurra é triste! Não! 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 Concentração total agora, hein! Tempulpitām�éssssssss... Tempulpit catch... O que é isso? O que é isso? Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasília! Conseguimos! Meu Deus do céu! Eu vou provar pra vocês se a gente conseguiu. Vou dar o fechar aqui. Ele vai começar a semana do Natal, mas eu não quero. Eu não quero a semana do Natal. Eu vou sair. Ó, se liga, se liga, se liga. Vou provar pra vocês. Story Mode. Tutorial, fase 1, 2, 3 e 4. Aí é assim que a gente desbloqueou agora. Próximo vídeo, semana 5, 6 e 7. E se vocês curtirem e me pedirem, mexeram o saco lá no meu Instagram? Eu trago o It e trago a Sky pra vocês também. Combinado? Meu Deus. Fazia séculos que eu não fazia tanto exercício assim de uma vez. Bom, meu Deus, meus amigos. Curtiram? Eu me apaixonei nessa versão de Friday Night Funkin' pra celular. Eu juro pra vocês que eu achei que ia ser um cocô. Mas eles conseguiram fazer da melhor forma possível. Enquanto a tela tá borrada, como sempre, eu vou deixar outros dois videozinhos pra vocês aqui. Provavelmente, outros dois vídeos de versões de celular de Friday Night Funkin', mas não são tão boas quanto essa aqui. Playlist completa pra vocês ficarem por aqui no canal. Muita coisa bacana, temos mais de mil vídeos pra vocês aqui. E estamos na meta de chegar a um milhão de inscritos, se puder. Se inscreve no canal, manda pra 5, 10 amigos. A gente tem todas essas diversões, toda essa farra que a gente faz em vídeos diários pra vocês aqui. Não esquece, esse tiro-ataque é muito importante. Faça exercício também, não seja sedentário como eu. Nos vemos no próximo vídeo. Inscreva-se e tchau.